Recentemente houve uma treta sobre o Sekiro e a adição do modo fácil no seu jogo, visto que é um jogo bem hardcore e muita gente estava reclamando e poucos estavam conseguindo realmente vencer e derrotar e terminar o jogo em geral. Porém, hoje eu decidi trazer para vocês aqui o modo Easy, só que não do Sekiro, vim trazer jogos aí que tem o modo Easy. Porém, parece que não adianta muita coisa, a maioria desses jogos aqui são jogos que mesmo com a adição do modo Easy, eles continuam mega difíceis, complicados, tensos de jogar. Vendo aqui esses jogos e pesquisando às vezes até algumas opiniões das pessoas a respeito das dificuldades de alguns modos desses jogos, eu vi que essa treta de chorar por um modo mais fácil e reclamar não vem de hoje. Muitos reclamam falando que por esses jogos terem um modo Easy tão difícil, que está errado, que não deveria ser assim, que o modo Easy é um modo que é para ser fácil e para poder a pessoa relaxar. Mas não, esses jogos não estão nem aí, o modo Easy é apenas um pequeno upgrade em relação ao modo normal que já é muito difícil. Então, vamos falar desses jogos aqui, jogos que faz você passar mal até no modo Easy, jogos que são difíceis mesmo no modo Easy. Então, antes de a gente começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, me sigam na Mixer, link na descrição live todas as semanas e vambora para o vídeo. Começar aqui com um jogo que eu gostei muito dessa geração foi o Cuphead. Cuphead, sim, além da sua linda e maravilhosa estilo artístico, ele também é conhecido por ser um jogo muito difícil. É um jogo de Running Gun em que você tem o maior foco dele, né, é enfrentar chefes. E os chefes cada vez vão ficando mais difíceis, principalmente no mundo 2 e o mundo 3, que são as partes mais para frente do game. Esse chefe se torna um meio que semi impossível e difícil de derrotar, com muitos projetos na tela, com um reflexo bem grande que você precisa ter para derrotá-los. Porém, o Cuphead, ele apresenta para você o modo simples, além do modo regular. O modo regular, você tem que jogar nele, que é considerado o modo padrão do jogo, que é o modo que é bem difícil, apesar de ter mais uma dificuldade mais difícil ainda. Mas o modo regular é o que serve para você vencer o jogo, para você chegar no final do game. E ele tem o modo simples, que é o modo mais fácil. Porém, esse modo mais fácil, você não consegue progredir no jogo. Então, ele serve meio como uma forma de treinamento para você morrer muito. Só que o modo simples não é tão simples. Embora ele deixe os inimigos com uma dificuldade mais básica, os movimentos deles são mais limitados, tem menos coisas que eles fazem. O jogo ainda assim não é tão fácil, então você ainda pode morrer ainda mais bem lá para frente do jogo, várias vezes até, no modo simples. Mostrando aí que nada é flores na vida. E como o modo simples não serve para você avançar o jogo, acaba que você vai encarar o hardware de qualquer forma e não está nem aí para esse modo simples. Mas, muito cuidado porque você acha que vai jogar no simples, que vai ser mole a partir do mundo do online e não é, meu amigo. Você ainda consegue morrer e até perder algumas vezes por algum chefe em questão. Ninja Gaiden. E aqui eu vou falar do Ninja Gaiden 2. O Ninja Gaiden, guys, ele já é conhecido por ser um jogo bem hardcore. Embora ele tenha uma jogabilidade muito boa, um gore absurdo, bastante desmembramento e muito sangue jorrando na sua face. Esse jogo também, ele é bem hardcore e é bem difícil sim. Desde as suas épocas antigas, é um jogo que é bem conhecido por uma grande dificuldade. E o Ninja Gaiden 2 é um desses aí, que é muito difícil. A gente enfrenta vários inimigos. Lá para frente o bagulho vai ficando tenso. Você trava em várias partes e você morre muito, cara. Só que o Ninja Gaiden, ele tem um seletor de dificuldade, que é o Path of Accoled, que é como se fosse o modo Easy ou normal. E tem o modo acima dele, que é o modo mais difícil. Depois você vai desbloqueando modos mais Hard Calls ainda. Só que se você jogar na dificuldade mais baixa, que é como se fosse o modo Easy do game, ainda assim o jogo é muito difícil. Você vai morrer pra caramba, você vai passar mal, ele não te perdoa de jeito nenhum. Você vai sofrer. Então, mesmo tendo um seletor de dificuldade, o mais fácil deles ainda é muito difícil e você não passa com moleza, cara. Então você ainda questiona e pergunta, será que eu realmente selecionei o level fácil? Ainda mais porque no Ninja Gaiden é Path of Accoled, né? O nome da dificuldade não é fácil, normal ou difícil. Então você ainda fica confuso. Será que aquela era a dificuldade mais difícil? Porque mesmo sendo a mais simples, ela é muito difícil ainda e faz você sofrer pra caramba. É tenso, é tenso, meu amigo. Mas Ninja Gaiden é muito bom e é um jogo que eu recomendo ainda mais pros fãs de games mais Hard Calls. Prey. Temos aqui Prey. Esse jogo aí que é muito bom, por sinal. Um game que apresenta um nível de exploração absurdo. Um level design maravilhoso, cara. E formas de você passar as partes do jogo das formas mais variadas possíveis, cara. Um jogo que te dá uma grande liberdade dentro de uma nave. Que você, cara, você pode fazer basicamente tudo o que você quiser. Só que Prey não é um jogo fácil. Mesmo nas dificuldades mais baixas, né? Dificuldade fácil. É um jogo que faz você sofrer bastante. Principalmente na busca por recursos. Tudo aqui gira em torno, basicamente, né? De recursos. Você tem que pegar várias coisas. Pegar uma máquina pra reciclar. Pra poder fazer ferramentas que você precise. Pra poder passar no jogo. E muita gente acaba ficando sem esses recursos logo lá. No começo do jogo, não sabe gerenciar. E a dificuldade não perdoa. Mesmo estando no fácil, isso não é perdoado em momento nenhum do jogo. Então, muita gente se vê travado ali numa parte do jogo. Ainda mais no modo easy. Mesmo mudando essa dificuldade. Que, a princípio, muitos questionam, né? Falam que era pra ser fácil. Mas que no Prey não é também de forma alguma. É por isso que ele tá aqui nessa lista também. É um jogo muito bom, cara. Eu recomendo pra vocês jogarem. Ainda mais quem curte aí um jogo com uma boa liberdade de exploração. Temos aqui um indiezão FTL. Esse indie aí que também é considerado um dos jogos mais difíceis aí de todos os tempos. Ou pelo menos um dos jogos mais difíceis aí. Mais recentes aí. Que é o Fast and Light. Esse game ali tem um estilo de hoog-like. Só que é uma pegada diferente. Porque aqui você gerencia uma nave. E que você tem que entregar uma mensagem especial. Então, você vai viajando até chegar ao seu destino. Porém, né? Nada são flores. E nesse caminho, você vai ser atacado. E vão acontecer eventos aleatórios aí. Que não te obrigar a gerenciar a sua nave de forma correta. É assim você tem que atribuir pessoas pra parte lá do motor. Pra mexer nos escudos. Pra mexer nas armas. Então você fica louco. Porque várias coisas vão acontecendo. Sua nave vai sendo atacada. Você não sabe o que consertar. Pra onde ir. Pra onde vai. Sua tripulação começa a morrer. Sua nave começa a destruir. E aí dá game over. Aí você tem que começar tudo de novo. Tudo reseta. É uma nave nova. Com coisas novas. Aí você tem que jogar tudo de novo. E assim. É um jogo muito difícil. E tem um seletor de dificuldade. Que é meio pra você tentar aprender as mecânicas do jogo. Só que ele te pune da mesma forma. Embora ele seja levemente mais fácil que o modo padrão. Ele ainda assim é muito difícil. E vai te fazer morrer várias vezes. Muita gente não consegue terminar. Nem no modo fácil. E reclamam muito disso. Porque necessita muito treino. Aí pra você conseguir terminar. E aí partir pro modo normal. E então. Esse game aí. É bem legal. Interessante. Pra quem gosta ainda mais desse estilo ali. Um pouco mais. Talvez estratégico. E de uma pegada diferente. Interessante. Mas também fique ciente. Que a dificuldade dele é muito alta. Devil May Cry 3. Devil May Cry 3. Ele é conhecido por ser um jogo muito difícil. Principalmente na época que ele foi lançado pra cá. Pro ocidente. A maioria deve saber. Mas a versão dele padrão. Antes de sair a Special Edition. Era alterada. Alguns dizem que é porque. Reclamavam que o Devil May Cry 2 era fácil. Aí lançaram a versão americana. Com o jogo mais difícil. Porque a versão japonesa. Não era difícil. Acontece que o Devil May Cry. Ele saiu com a dificuldade. Trocada. Por exemplo. O modo fácil. Era o modo normal. E o modo normal. Era o modo hard. Então. Você não tinha. Tecnicamente. O modo easy. E o Devil May Cry 3. É um dos jogos. Ou é. Na verdade. O jogo mais difícil da franquia Devil May Cry. E por padrão. No normal. Que a gente mede essa dificuldade. Então ele é difícil. Sim. E no normal. Ele é muito difícil. E com essa dificuldade. Antes de sair lá. A Special Edition. Que trouxe o real modo fácil do jogo. O modo fácil do Devil May Cry. Era dificílimo. Você podia desbloquear o modo fácil. Depois que você borresse. Algumas vezes. O jogo perguntava. Se você queria mudar para o modo fácil. E não era muito difícil isso acontecer. Porque você morria muito fácil. Então. Mesmo indo para esse modo fácil. Ele continuava difícil. Hardcore. E que você morria demais. Ficava travado. Tomava muita porrada. E sofria. Cara. A versão padrão do Devil May Cry 3. Era um bicho terrível. Aí depois que saiu. As Special Edition. Tem o modo fácil real. Que ainda assim. Não é tão fácil assim. Também. Cara. Mas. Em relação a versão standard. Que veio para cá. Para o ocidente. É bem melhor. Temos aqui um jogo. Pouco conhecido por alguns. Que é Toho. Eu já fiz um vídeo sobre um game. Do Toho aqui. Mas que era uma versão Metroidvania. Inclusive. Eu falei um pouco sobre essa franquia. Que é bem interessante. Se vocês quiserem. Só pesquisar Toho. High Desplates. Vocês vão achar aí. Só que o Toho. Ele vem lá. Com seu núcleo. Como um jogo de Bullet Hell. Você controla. Umas personagens aí. E você basicamente. Tem um quinquilhão. De tiroteios na tela. São muitos. É muitos projetos na tela. Isso que torna o jogo difícil. O jogo ali tem seletores de dificuldades. E tem a dificuldade insana. A mais difícil de todas. Que particularmente. Eu não sei. Como alguém consegue zerar nesse modo. Mas também. Ele tem a dificuldade fácil. Só que. A dificuldade dele fácil. Não é tão fácil assim. Ele limita algumas coisas ali. Dos inimigos e tal. Mas ainda assim. Existe muito reflexo. Bastante treino. E sofrimento. Para conseguir passar. Toho existem vários. Então existem alguns. Que são mais fáceis que outros. E eu falo. Num consenso quase geral. Eu não vou apontar. Um único jogo do Toho aqui. Porque tem muitos jogos. Mas. Em geral ali. A sua dificuldade é muito elevada. Principalmente. Os iniciais da franquia. Mesmo no modo fácil. O modo fácil. Ainda assim. Era muito punitivo. Fazia você morrer. Pra caramba. Velho. E. Você tinha que ter um reflexo. De ninja. Infelizmente. Não tão popular. Aqui no ocidente. Isso ficava mais lá. Para os japoneses. Que gostavam bastante. Esse tipo de jogo. E bem. Essa aqui é a minha lista. Deixa aqui no comentário. Algum jogo que você jogou. No modo fácil. E passou mal. Deixa aqui pra poder saber. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui.